Você sabe o que é o parto humanizado? Agora o Fabiano vai explicar. O parto na água é muito diferente. Nesta semana tem estreia na TV Campus. É o Curta Libras, um programa que vai evidenciar a língua brasileira de sinais, libras, e apresentar experiências e histórias de pessoas surdas. Os nossos protagonistas vão falar sobre maternidade, arte e cultura, fitness, relacionamentos e gastronomia. Curta Libras, toda quarta-feira, 8h30 da noite, na TV Campus.